E aí DJ Yusaki, solta putaria porra Mete, maltrata, bata na boca, o teu empurra com força lá na minha teta Bate na cara, batia na minha boca, um doceiro, seu grande gostoso, meu peito Vou te falar, não fique com medo, tá na minha casa, meu pai não tá vendo Vou te falar, não fique com medo, tá na minha casa, meu pai não tá vendo Essa sequência de fode, gostoso, leitado, na cara, meu ovo gemendo Essa sequência de fode, gostoso, leitado, na cara, meu ovo gemendo Mais de uma hora, foguei no fotão, já incorporei a arte de fode Lá em safado, no filme, transando, postando esses vídeos, restando esse fode Mete, maltrata, bata na boca, o teu empurra com força lá na minha teta Mete, maltrata, bata na boca, o teu empurra com força lá na minha teta Bate na cara, batia na minha boca, um doceiro, seu grande gostoso, meu peito Vou te falar, não fique com medo, tá na minha casa, meu pai não tá vendo E aí DJ Yusaki, solta putaria porra 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 E aí DJ Yusaki, solta putaria porra